Vamos contar-vos o que não pode faltar na vossa mala para a maternidade. Uma fraldinha ao óbvio, o sling casulo ou sling wrap para envolver em xicuração, uma mantinha swaddle em algodão muito macio, a bolsa multi-uso com os acessórios de higiene, porta-documentos com os relatórios e informações da gravidez, mudas de roupa para o bebê separado em saquinhos para ficar sempre à mão, muda fralas grande, impermeável e ecolosuado para um maior conforto e higiene, vários separadores e bolsinhas e muuuito espaço. Afinal, é uma mala para a maternidade, mas também é a mala para o fim de semana ou para as férias. O que não pode faltar é garantia de qualidade e durabilidade para que possa ser usada durante muitos e bons anos. Partilhem em comentário o que não pode faltar na vossa mala para a maternidade. Guardem esta lista e sigam-me para mais dicas úteis. E aí